Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. A partir de agora nós estamos chegando aqui na RIC TV Record para ficar com você com mais um programa Carro Mendez. Meu nome é Fábio Rogério e até as 9 horas da manhã você vai conferir a partir de agora as melhores ofertas em automóveis, caminhões e motocicletas. Estamos começando o programa de hoje aqui em Joinville, na Marquês de Olinda. Afinal de contas, eu estou na Honda Gabivel. Tem Honda Gabivel também em Jaraguá do Sul com as melhores ofertas para você, tanto na linha zero quilômetro, com preços, promoções, taxas e condições imperdíveis, quanto no setor dos seminovos. E é dos seminovos da Honda Gabivel que eu trago o primeiro destaque do Carro Mendez. Olha só a primeira oferta. Eu tenho para você aqui nos seminovos da Honda Gabivel, este Fiat Palio Sporting, este 1.6 é 2013, por R$ 31.990. R$ 31.990. Olha a segunda oferta, este Polo Sedan 2013. Este é completo com ar, direção, vidros e travas elétricas. Este vai com teto solar, mais câmbio automático por R$ 34.990. R$ 34.990. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp. E entre em contato agora com a equipe de vendas dos seminovos da Honda Gabivel. Mais uma super oferta, Honda Civic Sporting, este 1.2.0, uma anadeira 2017. Este é câmbio automático, é completo com ar, direção, vidros e travas elétricas. Quer ir para a sua garagem por R$ 89.990. Apenas R$ 89.990. Mais uma super oferta, Volkswagen Up, este é um TSI 1.0. Ele é turbo 2016, por R$ 38.990. Apenas R$ 38.990. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp. E entre em contato agora neste domingo com a equipe de vendas da Honda Gabivel. É o setor dos seminovos que está com as melhores ofertas. Mais uma super oferta, X35, esta é uma 2.0 câmbio automático, bancos em couro. O ano é 2011, está impecável, por R$ 55.990. R$ 55.990. Agora para fechar as ofertas dos seminovos da Honda Gabivel. Nós preparamos para você este Renault Fluence 2.0 câmbio automático. Este é um 2015. Ele vai com bancos em couro, kit multimídia com GPS, por R$ 55.990. Só R$ 55.990. Então você quer trocar de carro e quer fazer o melhor negócio? Fica aqui, fica comigo. Porque até as 9 horas da manhã tem Carro Bem 10 com as melhores ofertas preparadas para você. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti